Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoffee, e galera a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de Pokémon Hardcore. Eu tô aqui no lugar onde que eu vou ficar a série toda, é aqui que vai ter as minhas Apricorns, é aqui que eu vou colocar minha Lucky Block, é aqui que... Não, Lucky Block não, Lucky Block escove, mas é aqui que eu vou colocar meu baú, minha crafting table, meus fornos e etc, entendeu? Porque aqui é perto do meio, onde tem o healer, onde tem a máquina de troca e outras coisas, entendeu? Então, todo mundo vai vir pra cá e vai ver minha casa aqui, tá ligado? Porque eu quero, tipo, eu sou aquele cara que, tipo, gosta de mostrar minhas coisas, eu sou... é isso. Que que é aquilo? Ah, é um policial. Tá, gente, primeiro de tudo a gente tem que começar a fazer Pokébola, porque eu não tenho Pokébola ainda, isso aí é um problema, já que a Pokébola a gente usa pra capturar os Pokémon, entendeu? Então vamos deixar aqui já a nossa crafting table, vou colocar aqui o... o negócio, como que chama? O forno, né, gente? Tô esquecendo o nome, tá bugando aqui já, tá bugando minha cabeça. E vou fazer uma espada, porque se a gente for abrir mesmo a Lucky Block, entendeu? Vai ter que ter espada. E tem gente que já consiga o diamante. Como assim, filhão? Os caras tão junto? Não é possível. Eu preciso fazer timinho com esses caras? Eu preciso fazer urgente timinho com esses caras? Eu quero? Eu quero? Meu Deus, vou até falar aqui, ó. Eu quero também, eu quero também. Eu quero também diamante. Como que faz diamante? Eu quero... Não é muito diamante, os caras tão de timinho, ó, te comprou. Comprou, não tem nem ver agora a cara. Tão de comprou, que nem começou o negócio, não tem comprou. Mas beleza, enquanto isso, vai fervendo aqui as minhas apricornas, né? E eu preciso fazer mais, porque eu preciso muito de pokebola, já que eu quero abrir algumas Lucky Pixelmon, entendeu? Eu também queria abrir umas Lucky Block amarelas, só que eu tô com um cagaço, entendeu? Porque é tipo... Hardcore, tá ligado? A gente morre assim, do nada e tal. E eu tenho medo de morrer. Imagina, tipo, morrer no terceiro dia. Ia ser muito feio, tá ligado? Então, eu não vou abrir agora não. Eu vou abrir mesmo a Lucky Pixelmon, que dá mais bom, tá ligado? Mas pra isso, eu vou ter que fazer uma bigorna. Então, vamos fazer uma bigorna aqui. Essa bigorna, se eu não me engano, é aqui, ó. Beleza, a bigorna do Pixelmon. Pra quê? Pra eu começar já a fazer as nossas pokebolas, porque realmente preciso de pokebola. Mas pra isso, eu tenho que colocar aqui a apricorna amarela e a apricorna preta. E nisso, eu só tenho o três iron pra fazer as bases. Então, eu acho que vai dar três bases, se eu não me engano. Não, cinco bases. Então, o que que acontece? Pra fazer a pokebola, gente, a gente faz essa base aqui, sacou? Faz essa base, coloca aqui e aí, maceta. Mas pra macetar, a gente vai precisar de um martelinho especial. Que a gente vai fazer com alumínio. Aí, beleza, ó, alumínio. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui, ó. Mineirando, cadê o negócio aqui? Aqui, ó. Coloca e a gente vai só batendo assim, ó. Vai dando soco até o negócio virar uma base de pokebola mesmo. Porque tá mal feio, tá mal quadrado, tá mal estranho, entendeu? Enquanto a gente vai batendo assim, vai funcionando certinho. Daqui a pouco vira. Olha lá, ó, tá começando, ó. Sacou? Sacou como que funciona? É bem bonito o negócio. Eu não sei se alumínio é melhor que iron. Eu realmente não lembro. Então, eu tenho que fazer os dois pra testar. Só que como eu não tenho iron, eu vou ficar com o de alumínio mesmo. Olha lá, tá quase terminando. A gente vai dar uma última batidinha aqui, ó. Na verdade, tem mais um pouquinho. Aí, dá mais uma batidinha. A última batidinha agora, né? E aí, ela vem pra nossa mão. Ó, quer ver? Foi, foi pra nossa mão. Nisso, ela vira essa base aqui da pokebola, entendeu? Que é bem bonitona e tal. Só que pra isso, eu vou precisar de um botão. Então, o botão a gente só faz fervendo a cobblestone, né? E também eu vou precisar de apricorne amarela e preta. Se eu não me engano, é a amarela no meio e a preta dos lados, né? Vamos testar aqui se é realmente assim mesmo. Ó, muito bonito. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que macetar também, do mesmo jeito que a gente fez com o Iron, macetar aqui pra fazer a base de cima da pokebola. É mais ou menos isso. Quem tá aqui? O que que você quer? O que que ele tá... Você é curioso, hein? Você é curioso, hein, filhão? Deixa eu ir, pai, por favor? Eu fiz meu botão, gente. Fiz meu botão. Enquanto isso, eu vou macetando aqui, ó. Vou macetando a base de cima da pokebola, né? A gente vai macetando, macetando, macetando e daí vai fazer a base também. Daí, a gente junta tudo. A base de Iron, a base de apricorne e também o botão. Aí já era. Faz a pokebola. Mano, é batata, é sucesso. Não tem erro, entendeu? A gente faz daí. O negócio é que demora pra caramba. Pra caramba. Tem um jeito de fazer mais rápido, que é uma máquina que faz automático isso. Ela faz com carvão. Só que aí que tá. Pra eu conseguir, eu tenho que matar slime. E slime é meio complicado aqui. Pronto, macetei a base, demorou pra caramba. Eu não tô aguentando mais. A gente coloca aí a base de apricorne, a brasa de ferro e o nosso botão e pronto. Fizemos aí uma Ultra Ball. Meu Deus do céu, a gente já tem aqui a nossa Ultra Ball. Olha, gente, sinceramente eu tô pensando aqui, eu tô achando, na verdade, que... Esse martelinho de alumínio é uma bosta. Eu tô achando que o de Iron ia ser muito melhor que isso. Mas fazer o quê, né? É a vida. A gente fez aqui, agora eu tenho que ficar usando isso aqui mesmo. Mano do céu, eu tô cansado. Eu tô vendo ali todo mundo brigando, abrindo Lucky Block. Eu tô ficando... Nossa, eu tô ficando um veneno. Eu tô querendo ir lá ver, dar uma olhada. Eu tô... Eu só tô curioso. Vocês não estão ligados. Eu tô curioso. Não é por nada, mas queria muito lá ver, entendeu? Sem contar também que eu estava andando por aqui. Eu acabei achando um templo. Vocês acreditam que tem um templo aqui nesse mapa? Como a gente tá no Ice, né? Que templo que tem aqui? O Doarticuno, velho. Eu não sei se eu lembro de Coro Caminho, mas eu sei que tem um templo por aqui em algum lugar. Mas antes eu vou terminar de fazer essa... Essa outra boa aqui. Peraí, Rapidex. Ai, 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 ai. Ai. Vai. Vai. Parece que eu tô cagando, entendeu? O que eu tô fazendo com o negócio aqui? Parece que eu tô cagando. Mas não, é porque demora mesmo. É chato. Vocês não estão ligados. Mas beleza, ó. Fiz aqui a base, fez a outra base, fez a outra base e pronto. Fiz duas, não tô mais o suficiente por enquanto, mano. Eu tenho que arrumar alguém pra abrir a Lucky Block comigo. Pra quê? Pra ver se vem slime. Ou perguntar se alguém já conseguiu slime. É a melhor coisa que eu faço mesmo. Porque daí, mano, é muito mais simples. Eu pego o slime e já faço a maquininha lá que faz automático. Porque eu não tô aguentando, sério. Eu não tô aguentando fazer esse negócio na mão, não. Demora, você não tá ligado? Demora pra caramba. Mas beleza, eu vou andando por aqui porque eu acho que é aqui que eu encontrei o templo do Doarticuno. Talvez eu encontre o pessoal enquanto eu procure esse templo. Meu Deus do céu, o Michael pegou diamante também. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, gente? Eu quero diamante, eu quero diamante. Imagina eu com martelinho de diamante, eu ia fazer... Nossa, o Aroã também conseguiu diamante. Onde que esse povo tá? Onde que eles tão conseguindo diamante tanto? Eita, tão jogando diamante pro seu? Eu quero também. Eu quero também. Cadê? Cadê, gente? Vou procurar. Vou procurar aqui onde tá esse pessoal que tá com esse diamante aí. Não é possível isso? Tô andando por tudo aqui, mas não tô encontrando esse menino, mano. Onde tá esse pessoal? Cadê vocês? Eu tô pensando seriamente em usar a minha outra bola pra capturar um pokémon que voa. Aí eu consigo, sei lá, né? Sair voando pelo mapa e encontrar geral o que tá acontecendo aí. Mas eu não achei nem o pokémon que voa aqui agora, porque aqui é bioma de gelo. Então eu vou ter que ficar a pé mesmo. Só que eu queria muito em diamante. Todo mundo tá ganhando diamante, todo mundo tá conseguindo diamante e eu não tô conseguindo nada. Então eu preciso... Eita, eu acho que é aqui. É aqui porque tem a torre, ó. É aqui que tem a torre de diamante. Então pode ser que seja aqui. Eita, tão ali. Tão ali. Eu também quero. Eu também quero. Eita. Muito bom, muito bom. O método dele é abrir aqui o bloco. Muito bom. Eu gostei. Eu só não entendi porque ele quebrou. Mas beleza. Eu vou... Eu acho que eu vou quebrar isso aqui dele. Eu vou quebrar aqui dele. Eu vou ameaçar de quebrar. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou ameaçar de quebrar. Eles vai... Eles vão ficar meio... Ele tá falando hábitos for homem. Eu quero diamante. Vou falar pra ele. Eu quero diamante. Eu quero diamante. Eu quero diamante. Agora que eu percebi. Eu sou o único full iron. Eu sou o único full iron. Se eu... Se eu... Se eu... Isso. Isso. Eu quero diamante. Diamante. Beleza. Eu vou ameaçar eles, gente. Eu vou ameaçar eles. Diamante. Diamante. Taca aí pra cima. Taca pra cima. Taca pra cima. Taca pra cima. Taca pra cima. Nossa, eu vou... Nossa, eu vou... Eu... 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 Pronto. Assim já assusta. Assim já assusta. Diamante. 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 Eu quero diamante. Eu quero diamante. 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 Eu tô... Eu tô ficando nervoso. Eu vou correr atrás deles. Eu vou... Eu quero... Beleza. Diamante. Diamante. Taca diamante pra nós. Taca diamante. Boa. Muito obrigado. Mais um. Mais um. Três. 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 Eu quero três pra fazer o negócio. Eu sei que ele tem um monte. Três. Três. Eu quero três pra fazer o machadinho. Agora eu vou conseguir fazer as minhas coisas. Vai. Três. 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 Ele tá falando aqui. O que eu vou ganhar? O que você... Espadada. Eu vou falar espadada. Espadada. Eu sou foário. Ele não tem como coisar. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Agradeço. Agradeço. Time. Time. Agora eu vou... Agora eu vou lá fazer o meu machadinho, gente. Agora sim ficou bom. Ficou bom. Ele tá me chamando. Ele tá me chamando pra quê? Ele tá... O quê? O que você quer? A vida coma? A vida coma? É mesmo? Beleza. Beleza. Vou fazer um negócio aqui bem bolado pra eles. Vou fazer um negócio aqui bem bolado pra eles. Fazer... Não, na verdade não. Eu ia fazer uma espada de diamante pra ameaçar eles, mas não vou, não. Não vou, não. Eles estão com medo. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Eles estão com medo. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou embora fazer minhas pokebolas que eu ganho mais. É. Consegui ganhar aí uns diamantes. Ganhar, meio roubar, entendeu? Mas é meu agora, entendeu? Tipo, agora eu posso fazer um machado pertelinho e eu posso fazer pokebola muito mais rápido do que antes. Mas isso é irrelevante. Gente, eu vou plantar então um pouco mais de apricorne e eu acho que a gente já pode tentar abrir, sei lá, uma Lucky Pixelmon. É meio arriscado, entendeu? A gente pode perder, sei lá, qualquer pokémon que vim porque a gente só tem 5 Ultra Ball, né? Então é meio arriscado. Mas se eu não tentar, quem é que vai tentar, né? Eu que tenho que tentar. Então, tipo, eu vou tentar abrir agora. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Mas pera, deixa eu colocar só esse negócio aqui no chão primeiro. Plantar esse aqui pra depois crescer e eu ter mais apricorne pra fazer mais Ultra Ball. Mas beleza, né? Vamos lá. É, vamos aqui pegar... Cadê? Cadê? Aí. Pronto, pronto. Mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Pronto. Acho que fechou. Pronto. É agora. Eu vou abrir aqui. Meu Deus. Eu tô com medo já. Eu tô com medo porque, tipo, pode dar merda, entendeu? Pode dar merda. Se vir azar, velho. Se vir azar na Lucky Puximmon, pode dar merda. Eu posso morrer. Entendeu? Não é legal. Não é nem um pouco legal morrer. Então eu vou com calma. Vamos com calma. Vai. 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 Ai meu Deus. Pokémon voador, pelo menos, então. Tem que vir pelo menos o Pokémon voador. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Sem medo, Edu. Que isso? CD. CD de música de Pokémon. Não, não gostei não. Mais um. Meu Deus. Que sorte. Que sorte. A gente já conseguiu aquela maçã que regenera o live do Pokémon enquanto ele tá batalhando. Meu Deus do céu. Muito bom. Mais um. Coelho. Coelho que mata. Esse coelho mata. Esse coelho é perigoso. Esse coelho quer me matar. Eu tô ciente já disso. Vê azar, mano. Vê azar. Isso quer dizer que o Lucky Puximmon não vence a sorte, não. Então, mais uma. Que isso? Não cedei. Thunder, não sei o que. Mais uma. Na Kindra. Não, não quero. Ah, não tá vindo nada, gente. Tá vindo nada. Sério. É a última. É a última. Ó. Última. É, agora sim. Literalmente não veio em nada. Mas tudo bem. Conseguimos aí umas Live Ball, né? Qualquer coisa. Se der alguma coisa errada. A gente já tem a Live Ball. Mas ganhamos diamante, né? Isso que importa. O negócio rendeu bem. Hoje a gente ganhou três diamantes. E eu nem sei o que eu vou fazer com esse diamante. É sério eu mesmo. Sinceramente, eu nem sei o que eu vou fazer com esse diamante. Eu tô pensando em fazer um martelinho mesmo pra eu martelar e tal. Mas eu não faço ideia do que eu posso fazer. Eu posso deixar da sorte também, né? Eu poderia deixar da sorte. Quanto que fica? Doze. 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 Eu peguei sem querer. Eu peguei. Eu fiz burrice. Eu pensei. Eu pensei. Agora, vou ter que abrir, né? Infelizmente, vou ter que abrir. Vai lá. Vai lá, Edu. Tomar que não dê nada errado. Legal, né? Uma cabeça de Creeper e zumbi. Muito legal. Vou ficar usando a cabeça de zumbi, pelo menos então. Pra ficar um pouco mais bonito. Mas eu gastei um diamante à toa pra fazer uma cabeça de zumbi. Eu vou ter que conversar com o João depois pra pedir mais diamante pra ele. Ah, tá complicado, hein, gente? Tá complicado. Mas, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, quem tá gostando dessas séries, assim, deixa o like. Não esquece que o like é muito importante aí. Vamos deixar o like em todos os episódios. E eu tô indo embora. Mas amanhã tem mais, porque é só vocês deixarem o like e saber que eu gostei, entendeu? Daquele jeito, tipo, eu tô falando merda. Mas é só vocês deixarem o like. Eu saber que vocês gostaram, mano. Que eu tá todos os dias sem falta. Então, deixa o likeão aí. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham uma ótima tarde. Um beijo pra quem quer, valeu, falou e fui!